A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, agora é um bem cultural brasileiro protegido por lei. A cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A capital Potiguar encanta os visitantes com os mais de 400 quilômetros de costa atlântica conhecidos em passeios emocionantes de bugue entre mar, dunas e lagoas. O tombamento do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do município de Natal tem como objetivo preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para os moradores. A ideia é garantir a preservação desses bens.